Nós não crescemos com isso. Nós tivemos que nos adaptar a esse mundo digital. Nós começamos num mundo analógico e agora estamos tipo que aprendendo a entrar nesse mundo digital. Contudo, nativos digitais são totalmente diferentes. Os nativos digitais são aqueles nascidos ou criados durante a era da tecnologia digital. Portanto, estão familiarizados com os computadores e a internet desde cedo. Isso é vida normal para eles. Aqueles de vocês que estão por volta dos 30 anos ou mais, nós migramos nossas vidas para este mundo digital. Aliás, nós ainda temos um pé no mundo real e o outro indo agora para o mundo digital. O desafio com os nativos digitais é, eles nunca precisaram mudar seus pensamentos. É simplesmente assim. É assim a comunidade online. Eles cresceram com isso. E agora é a coisa mais natural para eles estarem online, mas desconectados uns dos outros e do meio ambiente ao redor deles. A maioria dos jovens dessa geração acham que viver online é o que é uma comunidade. Vocês estamos presentes fisicamente uns com os outros, mas não estamos comprometidos uns com os outros. Nós estamos no nosso próprio mundo mentalmente e emocionalmente comprometidos com nossa vida online, enquanto estamos perdendo nossa verdadeira vida. Sabe, muitas coisas surpreendentes acontecem bem na nossa frente e nós nem sabemos porque estamos nessa coisa. Porque eles acham que isso é vida agora, enquanto estão perdendo as próprias vidas. Vocês veem algum problema com isso? Como usuários, temos acreditado e propagado essa ideia de comunidade online. Aliás, é a palavra da moda nos nossos dias de hoje. Nós vivemos em uma era em que estamos literalmente conectados o tempo todo. Agora, mais do que nunca, estamos conectados com nossos celulares, tablets, laptops, com os computadores de casa e até nossas TVs agora. As estamos usando basicamente como telas grandes e usando aplicativos, mídia social e diferentes jogos nela. Nós achamos que mídia social como Facebook, Snapchat, Instagram nos prometem comunidade e relacionamentos. Mas a realidade, amigos, é que companhias como essa de Facebook nunca nos prometeram uma comunidade. Eles nunca prometeram isso. Eles somente nos prometeram de nos conectarmos com nossa rede ou com os outros. E há uma imensa diferença entre comunidade e comunhão com apenas uma mera conexão. O que nós fizemos com nossa família humana é de transformar uma simples rede de serviço online em um novo modo preguiçoso de desenvolver a então chamada comunidade. É a melhor comunidade medíocre e muito limitada, problemática e desfuncional, francamente, a pior. Minha preocupação é que nós como pessoas, especialmente o povo de Deus, estamos muitas vezes estabelecendo conexão bem limitada, enquanto o que realmente queremos é comunhão e comunidade verdadeira. É hora de considerar cuidadosamente a realidade da mídia social nas nossas vidas online.